jeremias 36 sucedeu pois um ano quarto de joaquim de joaquim filho de josias rei de judá que foi a palavra do senhor a jeremias dizendo tomar o rolo do livro e escrever nele todas as palavras que tenho falado de israel e de judá e de todas as nações desde o dia que eu te falei desde os dias de josias até o dia de hoje o vento ou virão os da casa de judá e todo o mal que eu tenho de fala de fazê-los para que cada qual se converta o seu caminho e eu perdoa a sua saudade e seu pecado então jeremias chamou barulho que filho de de rias neirias neirias e que escreveu barulho que a boca de jeremias do rolo do livro de todas as palavras que o senhor tinha falado e jeremias deu a barulho que dizendo estou encarregado que não posso entrar na casa do senhor então postou e pelo que escrever na minha boca lê as palavras do senhor aos ouvidos do povo na casa do senhor no dia de jejum e também aos ouvidos de todos os de judá que eu vim das duas cidades e a esmerar pode ser que caia na sua súplica diante do senhor e se converta cada um do seu caminho porque é grande raiva do e o furo do senhor que tenha expressado contra o povo e barulho que filho de neirias conforme tudo quanto lhe havia ordenado jeremias o profeta todo o livro das palavras do senhor na casa do senhor e aconteceu que no quinto ano de joaquim filho de josias rei de judá no mês dono se apregoaram o jejum diante do senhor e todo o povo de jerusalém como também todo o povo que vinha da cidade de judá a jerusalém leu pois barulho que naquele livro as palavras de jeremias da casa do senhor da câmara de de marias filhos da fã e o escriba o artigo superior da entrada da porta da nova casa do senhor os ouvintes do todo o povo e ouvindo micaias filho de ger marias filhos de safá e todas as palavras do senhor desde aquele livro desceu a casa do rei a câmara do escriba e eis que todos os príncipes de que o negócio voam e ali assentados a saber eles a chama o escriba dela e esse filho de ser maias e o aditão filho de a jacobó e de gemerias filho de as a fãs e de 15 filho de rana nias e todos os que os e todos os príncipes e me caia no senhor e todas as palavras que ouviram quando o barulho que leu o livro aos ouvidos do povo então todos os príncipes eles mandaram geodite filho de neutanias filho de ser lamias filho de cursinho a barulho que para lhe dizer o couro deste aos ouvintes do povo toma na tua mão e vem a barulho que dizer que ele tomou o rolo da mão da sua mão e fui ler com ele e dizendo-lhe aceita-se agora ele aí aos nossos ouvidos e ele leu aos ouvintes deles e sucedeu que ouvindo ele todas aquelas palavras voltaram-se demorosos uns com os outros disseram a barulho que se dúvida alguma anunciaremos ao rei todas as palavras e perguntaram a agora como escreveste da tua boca todas as palavras e diz-lhe barulho que está sua boca ele ditava todas as palavras e eu tinha escrevido no livro então disseram aos príncipes do barulho vai esconde-te tu e jeremias e ninguém saiba de onde está isso e foram até com o rei no átrio mas depositaram rolo na câmara de relarsama ou escreva e anunciamos aos ouvidos de todas aquelas palavras então errei o rei viu a geodite para que tomasse o rolo e geodite tomou a câmara de relarsama ou escreva e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os princípios que estavam em torno do rei ora o rei estava sentado na na casa do inferno pelo nono mês e diante dele estava o braseiro aceso e sossegou tendo geodite lido três quartas flores cortou as a um canivete de um escrivão e lançou as no fogo que havia no braseiro até que o rolo todo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro não temeram nem temeram nem rasgar as suas vestes nem o rei nenhum dos seus servos que ouviram todas as palavras que ouviram aquelas palavras que ouviram todas aquelas palavras e posto eliatã e delias e gemarias tivesse rogado ao rei não queimasse o rolo e não lhes deu ouvidos antes deu ordem ao rei de gemeramel filho de amaleque e as salarias filho de aziel e as enemias filho de rabideque que prendesse baroque o escrivão e jeremias o profeta mas o senhor o escondera então veio jeremias a palavra do senhor depois que queimaram o rolo com as palavras que baroque escreveu na boca de jeremias dizendo toma ainda outro rolinho escreve todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou joaquim rei de jorda joaquim e joaquim rei de jorda dirais assim diz o senhor tu queimaste este rolo dizendo porque escrevesse nele dizendo certamente virá o rei da babilônia e destruirá a resta terra e os fará cessar em homens e animais portanto diz assim o senhor acerca de joaquim rei de jorda não terais quem se aceite sobre o trono de davi será lançado meu cadáver ao calor do dia e a geada da noite e castigarei a minha iniquidade nele e a sua descendência e os seus servos e sobre os moradores de jerusalém e sobre os homens de judá todo aquele mal que eles têm falado então virão tomou pois jeremias o rolo e de babaruc e filho de nerias o escrivão o qual escreveu nele da boca de jeremias todas as palavras de um livro de joaquim rei de judá tinha queimado no fogo eles acrescentaram muitas palavras semelhantes